Até onde a fé pode te levar? Nessa reportagem vamos conhecer a história de uma igreja construída a partir da união da população e a necessidade de buscar as coisas do alto. Em 1963, cerca de 15 quilômetros separavam a vila de Gijoca de Jericoacoara da igreja mais próxima, no município de Caiçara, no Ceará. Maria lembra dos desafios para vivenciar a fé. A gente levava o menino para lá, de animal, para fazer batizado, casamento lá. Aí os moradores resolveram que aquilo estava muito difícil, podia fazer uma capela no nosso lugar. Aí eles começaram a se reunir a pessoa à noite e carregar a pedra para fazer essa igreja. Motivados pela espiritualidade, os moradores decidiram construir com as próprias mãos a igreja do pequeno vilarejo, totalmente de pedra. Carregava de animal, ou chegava à noite clara, aí se reunia a comunidade, aí trazia as pedras, aí formava a igreja. As pedras retiradas do Morro do Serrote dão um toque rústico à construção. Já a simplicidade dos moradores inspira. União que tornou a igreja um dos pontos turísticos religiosos mais visitados da cidade. Nós recebemos muitos fiéis, muitos turistas que acorrem aqui para não somente conhecer, mas também para celebrar. A conclusão da obra levou mais tempo do que o planejado, o que não impediu a comunidade de experimentar momentos únicos na presença de Cristo. Somente na década de 90 foi dado continuidade a esse trabalho, lembrando que nesse período todo, antes, já acontecia sim sacramentos aqui, missas, inclusive casamento aconteceu. Agora, uma vez por semana, as celebrações levam esperança para os dias árduos de um povo que sempre acreditou nos desígnios de Deus.